Bom, pessoal, cá estamos nós chegando e olha essa elba daquelas matérias que vai deixar a esquerda de pernas por ar. Eu achei até interessante, quando eu vi em um primeiro momento aqui o título da matéria, eu falei, caramba, né? Mas aí eu fui ver a matéria direitinho e aí remetemos novamente aos moldes Bolsonaro de atender o povo sem deixar o povo preso a ele, né? Como são os benefícios do PT. O PT faz algo pra você, mas você sempre fica peso a ele. Olha só o título da matéria e é Flávio Bolsonaro quem toma a iniciativa, né? Eu acho que assim, mostrando, né, de fato, quem é que realmente pensa no povo, né? E eu gostei do método que ele usou aqui. Ó, Flávio Bolsonaro apresenta projeto que prevê dar a sem tetos posse de imóveis irregulares. Preste atenção. É aqui que você vê, gente, a diferença da narrativa pra a ação. Faz tempo, e não é de hoje, né? A gente pode dizer que há mais de 30 anos, né, o PT e esquerda lardeiam pra cima e pra baixo, né? Falando sobre os sem tetos. O Guilherme Boulos tá aí, ó. Ó, você veja, esse projeto aqui podia ser dele. Esse projeto aqui podia ser dele. Vocês observaram que apesar deles defenderem a causa, eles nunca fazem nada de fato pela causa. Eles colocam só as pessoas em risco. E esse projeto aqui do Flávio Bolsonaro, de uma certa forma, vai quebrar as pernas do Guilherme Boulos e, né, da turma dele. Por quê? Porque vai beneficiar as pessoas que são exploradas pelo movimento, o MTST. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Que eu não consigo entender. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Pô, se o cara trabalha, tem um salário. Se o cara tem um salário, não pode pagar um aluguel. É estranho isso. Mas, enfim. Deixa pra lá. O que que acontece? Esse projeto do Flávio Bolsonaro, ele tem como objetivo, né, é, dar, beneficiar, né, dar ao Sem Teto, que está ocupando um determinado local. Olha, e olha só que coisa interessante. É, é, essa pessoa que está ocupando ali esse Sem Teto, ele pode ter até uma renda, se eu, eu vou ler depois aqui da marca pra você, pra gente não, né, né, mas se eu não me engano, ele pode ter até um salário mínimo de renda. O cara, quer dizer, eu achei isso bacana, que às vezes o cara, né, trabalha mais vezes, enfim, ele pode ter até uma renda de um salário mínimo, né, o que vai possibilitar ele manter o ambiente, manter o local, né. Tem muita gente, tem pessoal do Sem Teto aí que trabalham, só que moram, né, enfim, por exemplo, invadiu uma favela, por exemplo, vai beneficiar essa turma, por exemplo, que tinha um terreno baldio ali, né, tinha um terreno baldio. O que que aconteceu? Os caras invadiram, o terreno de quem era? Da prefeitura, do estado, então, era um terreno público, eles foram invadir e construíram lá, né, ou invadiram lá e, né, enfim, o que que vai acontecer? Esse bem vai passar a ser da pessoa. Vocês compreenderam? Principalmente favelas que foram construídas em locais públicos, essas pessoas serão beneficiadas. Passarão a ser donas. O engraçado é que a pessoa vai ser dona, literalmente, ela vai receber um título de propriedade, uma escritura, documentação, tudo dela. Não vai ser aquele negócio que o MST faz, o que o MTST faz, que invadem lá o negócio e você fica, tipo, não é seu. Você não pode vender, você não pode fazer nada e você fica escravo deles, porque qualquer coisa que vocês fizeram, os caras tiram você de lá. Não, aqui, gente, vai ser do cara que tava lá. Agora, tem os critérios, o cara tem que tá no local há cinco anos, né, tem um tamanho mínimo, tem um tamanho ali pra o terreno, né, pra o terreno não, pra o local que tá sendo ocupado, né, enfim. E é interessante. Ah, Fagundes, mas e se a pessoa tá num local perigoso, né, tá num local de risco? O projeto visa até isso, se o sem teto, né, o cara tá lá, né, ocupando um local que é de risco, o governo vai ter a obrigação de tirar ele de lá e dar um outro lugar pra ele, pra ele escolhe. Ou, né, uma outra, ou o governo vai desapropriar um bem do próprio governo e dar pra ele, ou o cara, dentro daquele valor, vai poder construir uma casa. Olha que coisa bacana. Isso é realmente fazer algo pelo povo. Agora, eu fico perguntando, por que esses caras não tiveram essa ideia antes? Por que o Boulos, por que a turma do MTST não tiveram essa ideia de fazer um projeto nesse sentido, gente? Tão simples, né? E a resposta também é simples, porque ao fazer isso, eles beneficiam o povo de maneira que as pessoas não ficam mais no voto de cabristo. Então, parabéns ao Flávio Bolsonaro pela atitude, eu achei, assim, show de bola, mostrando mais uma vez, gente, que quem quer fazer, faz. Quem não quer, engana o povo. Que é o caso de uma turma aí, né, que vive usando as pessoas como bucha de canhão pra invadir prédios públicos, deixar as pessoas em locais de risco, né, e às vezes até em locais salubres, né, enfim. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição do vídeo, você vai encontrar a chave pix, hgf10.com, aqui no YouTube, tá? E faz um pix pro nosso, a gente agradece o carinho de quem puder ajudar a gente. As nossas lives, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Seu comentário aqui na nossa live no YouTube, ganha voz, hein? Vem que vale a pena. Na descrição também você vai encontrar o nosso Twitter, segue a gente lá, porque tem todas as matérias pra você, assim que a gente posta no YouTube, posta lá também. E quem tá vendo a gente nas redes sociais, corre aqui pro YouTube rapidinho, se inscreve no canal. Canal Brasil Notícias, põe aí e se inscreve. O senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, protocolou nesta semana um projeto de lei PL que pode favorecer algumas ocupações irregulares de movimentos dos sem-tetos. A proposta dele prevê dar a sem-tetos posse de imóveis irregulares. Os imóveis são localizados em terrenos da União, de estados ou de municípios. Os moradores ganhariam os títulos gratuitamente e sem contrapartida, ou seja, não fica devendo nada ao estado, não fica devendo nada a ninguém. É simplesmente, é seu e acabou. Não é que nem o termo de posse do MST, que o cara não é dono da posse da terra. Ele tem o direito de cultivar, ele pode construir, mas não é dele. Qualquer momento que o movimento de ser passa pra cá, o cara perde tudo. Ou o cara do MST da mesma forma. Esse aqui não. O cara não tem nenhuma contrapartida. Ele é dono e acabou. A proposta de Flávio prevê algumas exigências para o sem-teto ganhar a posse do imóvel. O local deve estar ocupado há menos de cinco anos e ininterruptos. O sem-teto não pode ter outra moradia em seu nome. O beneficiado deve ter renda família média de até um salário mínimo. E o imóvel pode ter, no máximo, 80 metros quadrados. A PL das favelas estabelece que, após receber a propriedade, o sem-teto poderá usufruir dos imóveis como qualquer outro proprietário. É dono, ele pode vender, alugar, emprestar, pode derrubar, levantar, botar nas costas, lá pra onde ele quiser. De acordo com o Flávio, o sem-teto poderá usar como garantia para tomada de financiamento. Até isso ele precisar. Financiamentos bancários. A proposta do senador afirma que, caso a ocupação esteja em uma área de risco, o poder público garantirá ao possuidor do imóvel irregular a satisfação do direito à moradia em outro local, que poderá ser novo o empreendimento por ele construído ou imóvel desapropriado. Segundo a proposta, a regra não se aplicará a imóveis públicos de uso comum do povo, como praças e ruas, assim como aqueles em áreas urbanas de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental ou destinada a obras públicas. Nesse caso, não, né? O cara vai ser dono de uma praça? Aí não pode, né? Enfim. Aí ele escreve aqui, ó. Bom, agora vamos ver, gente, quantos da esquerda vão apoiar esse projeto. Porque é um projeto que dá a casa própria, dá o terreno pro cara. A grande pergunta é quantos da esquerda vão apoiar essa ação. Essa eu quero ver, confesso a vocês. Comentários pra gente finalizar. Né? Nildinha Neném comentando aqui. Que Deus abençoe os caminhos do meu eterno presidente. Ela comentou aqui no vídeo. Em seu último dia como ministro do TSE, Benedito Gonçalves arquiva duas ações contra Bolsonaro. Bolsonaro. Valeu, Nildinha Neném. Um abraço. Ela comentou outro aqui, Nildinha Neném também. Que Deus abençoe os caminhos do meu eterno presidente. Ela repetiu aqui no vídeo. Governo Lula cogita expulsar embaixador de Israel, né? Lamentável isso aqui. Governo Lula totalmente, gente. É sem noção. Teresinha Pereira, pra finalizar por aqui. Benedito comprou a missão para eleger o ladrão. Tá aqui, missão dada, missão cumprida. Em seu último dia como ministro do TSE, Benedito Gonçalves arquiva duas ações contra Bolsonaro. Tá aí, gente. Um abraço. Fui!